Há tempos que fazer uma compra em supermercado deixou de ser apenas o fato de colocar a mercadoria no carrinho. E com o coronavírus, isso ficou ainda mais evidente a importância de se ter outros canais digitais de vendas, como, por exemplo, as redes sociais. A gente teve um aumento significativo nessa procura também, principalmente para as pessoas de mais idades. Então, a gente tem o nosso WhatsApp, onde o pessoal faz os seus pedidos de compra e a gente atende e disponibiliza levar até a casa do cliente, onde a gente recebe lá também dinheiro em cartão. Então, o pessoal passa a lista para nós, no pedido do WhatsApp, e nós levamos até a sua casa. Também, o pessoal já está recebendo muito no Facebook, Instagram, todas as nossas ofertas, aonde já ajuda também eles tomarem as decisões sobre os produtos que eles querem fazer o pedido. Então, o aumento foi significativo pelo WhatsApp nos pedidos nessa época de pandemia. Sim, não teve. Na realidade, o WhatsApp já engrenou tudo isso com o pedido, com os produtos, que a gente chama de supermercado Fonseca Virtual, aonde o pessoal já entra, faz o seu pedido, foi o aumento que a gente teve na rede social, que dê essas partes de compras, principalmente para as pessoas com mais idade, aonde a gente faz a disponibilidade de estar entregando nas suas casas. Sim, sim, a gente nota que até os pedidos para estar agregando, principalmente nessas redes sociais, foi bem maior. O pessoal chega, já está perguntando mais como faz para ter o WhatsApp, o Instagram ou o Facebook do Fonseca. Então, isso teve um aumento significativo muito bom nessa parte. É, a gente está notando nessa época de pandemia, o que aumentou muito os pedidos, foi parte de água sanitária, álcool em gel, também na parte de lisoforma, essa parte tudo, teve um aumento significativo nessa parte em produtos de limpezas e higienes. Sim, o nosso WhatsApp aqui do Fonseca, para você fazer os seus pedidos de compra, é o 981-19-7788, é só entrar lá, você faz os seus pedidos, nós entregamos na sua casa sem custo nenhum e recebemos também dinheiro ou em cartão.